E aê, e aê, e aê, meu boa noite, mais uma noite linda, uma noite maravilhosa, aqui é panela de milho ainda da fogueira de ontem, né, nós estávamos comemorando, São João aqui da panela, aqui ó, estamos dando graça mais uma vez, chegando nessa maravilha ainda de festa, continua hoje a festa, né, nesse domingo maravilhoso, é que nós agradecemos, né, os nossos componentes, é, André, é, os nossos, é, os criadores, né, de dia, é, com o Valeão do Barraco, o Barraco está aqui, e nós, é, sempre vai dar cuidado, né, é, desejando, né, gente, aê, amemorando, viva São João, é, viva mais São João, agora vem, ó, São Pedro, Agradeço, agradeço você, turma, agradeço, agradeço, agradeço a vocês, gente, agradeço a vocês, é, povo, é, povo de fé, povo de confiança, povo animado, povo que gosta, é, de brincar, é, povo brasileiros animado, povo brasileiro, que não vai se desanimar por nada, povo brasileiro, que está sempre junto, para que, é, comemoramos, é, mesmo a distância, essa fé, né, essa fé tão linda, aqui da chacra, é, salve Jorge, Então, obrigado, obrigado, é, gente, obrigado, povo, obrigado, obrigado, é, todos aqueles que participaram, Obrigado a todos aqueles, é, que deram força, é, obrigado a todos aqueles, é, que veio, aqui, o festeiro é esse aqui, ó, aqui o festeiro, Quer ver o festeiro, aqui, ó, entendeu, que está agradecendo também o povo, é, por estar junto, e nós estamos, nós não terminamos com a nossa festa, estamos aqui, e aí, é, falta cerveja, já, para servir, para a nossa fogueira de São João, de São João, vamos que vamos, um abraço, tchau, espero por você, viu.